E aí, pessoas! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed 3. Bom, vamos estar aqui então. Curtindo a nossa campanha, né? Bora lá. Mano, olha esse metrô. Tipo, vidro destruído. Tem uns caras aqui de chinelão, véi. A gente tá no Rio, é isso mesmo? Bem-vindo ao Brasil. Evento desta noite e torneio de combate. Luiz Otávio Duriz vs. Guilherme Venâncio. Venâncio, né? Vamos sentar, Luiz. Estádio. Nossa, e esse assento aí? Nada a ver. Olha isso, mano. Os caras semi-nudo, de chinelão, descalço. Alguém está para segurança! Bilheteria. Me ouve agora? Bom som. Qual é o plano? Pelas nossas informações, a fonte de energia é um bracelete que está sendo usado pela esposa de Al-Kane. Estamos tentando localizá-la, mas está em um camarote no nível superior do estádio. Então eu voltaria a falar com você quando eu souber mais. Tenho que achar o ingresso. Não dá tempo de ser bom. Pegue-te, Al-Kane. Certo. É uma tática meio desonesta, não acha? Acho que você pode tentar passar pela segurança sem ser visto. Não parecem as seguranças com as que é. Por que não são? São agentes de absterro. Cros deve estar aqui também. Tome cuidado. A CIDADE NO BRASIL Qual é o seu problema? Cuidado! Ei! Alguém chama a segurança! Cuidado com as inseguranças! Ótimo! Montar um posto de controle. A CIDADE NO BRASIL Clique perto das pessoas e vai dar tudo certo! Ou tente dar a volta! Ele está aqui! Ele está aqui! O Homem dos Cartazes! Volta lá para você! Acho que estou perto! Droga! Outro posto de controle! Olha, você vai ter que encontrar outro jeito de dar a volta! Se não me deixar é claro! A CIDADE NO BRASIL Como assim? Trabalho aqui há 15 anos! Se nunca vi nada, como isso? Então é tradição! Do jeito para baixar o ponto de volta! Olha, aconteceu só isso! A gente não queria que acontecesse! Só aconteceu! Como assim, mano? Nada a ver essa dublagem! Sente muito! Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! A parede, o que foi que ele disse? A afeidadinha! A afeidadinha! Estava logo ali! Do outro lado! Do outro lado! Do outro lado? A CIDADE NOVA Use as passarelas para atravessar. Não conseguiu encontrar a passarela? Deve estar perto. Está bem perto agora. A ponte de energia deve estar em uma das salas. Veja o que você pode encontrar! Você pode conseguir algo? Se ele fugir com uma defada, nós estamos ferrados. As pernas estão ficando por atendimento. Apenas porra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podemos voltar ao Conor assim que estiver pronto, Desmond. Ou você prefere plugar a fonte de energia primeiro? Você decide. Eu quero conversar com vocês primeiro, pode ser? E aí, novidades? Descobriu alguma coisa interessante? Eles estavam trabalhando numa coisa estranha no final. Tentando projetar novos corpos e armazenar a mente deles em computadores. Fracasso atrás de fracasso. Deve ter sido difícil pra eles. Isso também me preocupa. Eles dizem que tem algo aqui que vai nos ajudar. Mas o que é? Por que está trancado se é exatamente o que precisamos? Não sei. Pode ser perigoso. Talvez quisessem garantir o seu acesso. Essa é outra dúvida. O que me torna tão especial? Acho que vamos saber quando abrirmos a porta. Ei, se você não se importa eu perguntar... O que aconteceu com Lucy? Eu não sei. Sinto muito. Não devia ter dito nada. Não. Tudo bem. Eu realmente não sei. Estava conversando com meu pai sobre isso. É difícil entender, quer dizer... Juno, sem dúvida, assumiu o controle. Mas acho que eu concordei com isso, de alguma forma. Acho que a deixei entrar. Não. Não é isso. Não foi bem ela. Foi mais um... Um programa. Parece estranho. Ele me mostrou umas coisas. O que você viu? Que se eu não detivesse Lucy... A Abstergo pegaria maçã e... Todos nós morreríamos. Ainda não entendi por que ela se voltou contra nós. Tenho certeza de que ela achava estar fazendo o certo. Preciso voltar ao trabalho. É bom você fazer o mesmo. Desculpe, Desmond. Estou ocupada agora. Beleza, vamos para o próximo. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nos computadores. Aproveito que já está aqui já. Tem bastante coisa, hein? É bom. Vamos falar com... O Will. É, não tinha mais nenhuma conversa nova do... Do William, né? Foi as conversas que tinha. Só do meu jogo que eu não tinha visto as conversas. Então, são conversas antigas já. Ah, inacreditável. O que foi? Os seus políticos estão sempre mencionando os pais fundadores. Insistindo que eles apoiavam uma coisa ou outra. Nunca vi tanto desprezo pela história. E isso é só a propaganda política de sempre. Também é desonesto e ilusório. Como é que alguém pode dizer que sabe o que essas pessoas queriam se baseando em pedaços de papel e na própria esperança? Estão buscando um propósito. O que esses homens queriam para o nosso país e para o futuro. Idealista e improvável. Acho que muitos dos seus presidentes, senadores e juízes nem se importam com o que os fundadores pensavam. Eles só querem saber como distorcer palavras antigas para alcançar objetivos modernos. Quem se importa se eram deístas, teístas ou queriam um banco central? Por que as pessoas precisam de validação? O que importa é no que você, como indivíduo, acredita. E por que você acredita? O quê? Somos tão inseguros que precisamos encontrar cartas do século XVIII para validar nossas crenças? Um homem que já morreu concorda comigo? Eu acho. Se você mudar as letras da lista de compras dele, vai descobrir que ele estava ao meu lado. Caramba, Sean. Que jeito cínico de encarar isso. Não significa que não é verdade. Vivo tentando entender como homens como Washington e Jefferson podiam dedicar suas vidas à busca da liberdade e igualdade, mas não se importar de ter escravos. É hipocrisia ao extremo. Que os seus livros de história só mencionam essa questão por cima, como se não tivesse muita importância. Eles tinham que vencer uma guerra, garantir o futuro de um país. Como é que iam lidar com todos esses problemas ao mesmo tempo? Falou como um verdadeiro apologista. Ouvimos isso hoje também. Que as questões de direitos civis e igualdade têm que esperar. Que há conflitos para resolver, economias para salvar. Essas coisas não importam se as pessoas não forem livres e iguais. Todas elas. Queria que tivesse um jeito de compartilhar com outros o que descobrimos com ânimos. Imagine ser capaz de responder com precisão as perguntas sobre o passado. Ou conhecer civilizações perdidas. Mas o que você diria? Não podemos revelar a existência da máquina para o mundo. Por quê? Desmond está certo. Seria perigoso. E a gente não descobriu um jeito de controlar o sangramento. Talvez dê para pensar nisso depois que a gente salvar o mundo. Mesmo que a gente consiga evitar o apocalipse, os templários não vão simplesmente desaparecer. Suspeito que a nossa luta vai continuar muito depois dessa última batalha terminar. Olha só a hora. Acho melhor levarmos você de volta ao ânimos, hum? Vamos, vamos, rápido. Precisamos encontrar aquela chave, Desmond. É, mano. De fato, se trouxesse a máquina a público, não ia dar muito certo. Bom, vamos colocar agora a última chave, então, né? E, beleza, vamos colocar, então, um negócio de energia. O que histórias do templo vai me contar hoje? É, parece que esse vídeo aqui só vai ser aqui com o Desmond, né? Porque, meu, liberou mais um lugar. E eu indo para esse lugar aí vai ter mais conversas da Juno. Tipo, muita coisa mesmo. Estou dizendo, há algo aqui embaixo. Não seja boba. Não sei. Talvez estivessem dormindo ou algo assim e nós os acordamos. Algum tipo de criogemia ou hibernação. Quer dizer, como é que vamos saber que raios estavam fazendo aqui? Estavam trabalhando num monte de soluções diferentes, mas nada funcionou. Foram de uma para a outra e aí... Eu não sei. Deve ter partido em algum momento. Depois do fim. Me pergunto como seria o mundo se tivessem conseguido. Estou preocupado como é que vai ser se não conseguimos. Salvação. Encontrar uma maneira. Tarde demais para eles, mas não para vocês. Lacrado para protegê-lo, mas agora barra o seu caminho. Encontre a chave. O passado contará. Nossa. Bom, vamos então ali na nova área que liberou. Ouvir o que a Juno tem a dizer. Um novo mundo se aproximava. Um mundo que era escuro e frio. Ele iria nos consumir, pois éramos carne, e carne é frágil. Embora armaduras e escudos possam oferecer conforto, esses adornos não bastariam. Não para salvar-nos. Então tentamos mudar o que éramos. Dessa maneira, talvez pudéssemos prosperar em um mundo envenenado. Foi Aita quem se voluntariou para descobrir se era possível. Aita. Meu marido. Meu amor. No fim, isso o mudou. O arruinou. Ele se tornou um prisioneiro das máquinas. O corpo dele pode ter sobrevivido, mas sua mente se tornou frágil. Ele me implorou para libertá-lo. Por dias, semanas, meses. Eu lhe pedi que nos desse tempo para encontrar outra maneira. Mas ela não existia. Não para ele. Não para nós. Não para nós. A consciência não passa de uma série de impulsos nervosos. E o corpo é o recipiente que contém essas centelhas. Mas ele é fraco. Com o tempo, deteriora e se transforma em pó. Então nos perguntamos. E se ele pudesse ser substituído? Por algo mais resistente? Por algo melhor? Então forjamos um novo recipiente. Um que fosse duradouro. Era bem fácil entrar. Mas sair? Para sair, era necessário algo a mais. Algo errado. Então isso também foi abandonado. Mas me perguntei. Era certo virar as costas? Eu fui abandonado. Você foi abandonado. Eu não me perguntei. Para sair, euzeniu estão abrindo. Com o tempo, eu tenho que tentar encontrar outra maneira durante a noite. Eu também não me perguntei. Mas eu te perguntei. Você se fosse abandonar. Eu posso ir para rescued, eu me perguntei. E não me perguntei. É85? Acho que é isso mesmo Se inscreva no canal também Até a próxima Falou